Cora com nós família, tamo hoje aqui pra trazer mais aquele videozão pesado pra vocês Hoje é dia de trazer mais aquele react maladez e dessa vez aí o react da Balcone Mob Com som que leva o nome de Session Blows, tá ligado? Kyo, King Eyes e também Young PH1 e Amaral Bora ver como é que tá esse trabalho, eu sempre peço a vocês também pra fortalecer o corte Quem aparece aqui no canal também daquele jeitão, família Clica no primeiro link na descrição, deixa o seu like, a sua visualização e o seu comentário pesado Falando que veio por mim, isso me ajuda e fortalece demais mesmo o meu trampo Então quem puder tá me ajudando, família, não deixa aí, tá ligado, de fortalecer nós daquele jeitão Clica no link na descrição, deixa o seu like, a sua visualização e o comentário pesado E eu sigo no link o meu contato pra divulgação, se você quiser fazer react, stories e coisa de tipo Chama a gente no e-mail Bora ver como é que tá o bagulho, então cola com nós Bora ver como é que tá os trampos daquele jeitões, Balcone Mob, Session Blows Bora ver como é que tá esse trampo aí, chegou pra nós na íntegra, demorou? Vamos ver como é que tá o bagulho Bora ver como é que tá o bagulho, tem simulando, desculpa No banheiro ta de mais, dois três um ta no privê Sete ambos me deixe mais, ate e vai até enlouquecer Mentira um droppou com... Contragrama pra quem dá, pro tramp pra fazer Pega fãs, joga no copo, pôr posé, espalha, me abater Bapando meu ta de mais, dois três um ta no privê Mas na diva até enlouqueci Muita grama pra quem mais Pra fazer, pega, faz, joga no corpo Por pouzinhos pra me abater Perto do meu bando não me sinto fraco 500 cavalos é motor do meu carro Leite na minha mão, uma situação Filha da puta atrasou no meu lado Mídia quadrada, resolvo o B.A. 5 de faro na batalha dos merão Deixa minha marca na bunda da dirt Seu do de rosa ela gosta de acertar Pesado mano da hora Acho que tô em outra dimensão Vento Peter Pan Proficola por causa da lã Mas não vai gastar No máximo um salve no Instagram Na vez é secreto Tipo a chama que acende meu bão Crombo e sobe Mas quem da puta virou minha fã Balcone alta demais Dois três um tá no privê Se é xambol os mises Vai me ativar até enlouquecer Puta uma pra queimar Bang, jump pra fazer Pega a fã Joga no copo por pouzinhos Pra me abater A bandera tá demais Dois três um tá no privê Vai me ativar até enlouquecer Pra queimar Pra queimar Bang, jump pra fazer Pega a fã Joga no copo por pouzinhos Pra me abater Pega a fã Pega a fã Perda da minha cola pagando pra ver Entro do jornal Até no vídeo funê Jumblo's na jacuzzi fazendo show Viu o banheiro zumblo Ela mandando ver Foram seus anos Trancados na selva Criando plano e vai virar real Hão no ombro Cês jumblo zupando Quem ousa achar Quem não vai acontecer Pesado, mano Da hora, mano, bagulho ficou pesado Pesado, pode crer É isso Vamos comentar pra vocês aí o que a gente achou do som da Balcone Mob Session Blows Cola com nóis Bora passar pra vocês a visão aí, rapaziada De o que a gente achou do som da Balcone Mob Session Blows Keo King Eyes, Young PH1 e Amaral Mano, o bagulho chegou com nóis Beatzão aí, insanamente insano, tá ligado Bem da hora, vibezinha tranquila E mano, com o refrãozinho bem chiclete Bem que entra na mente, mano, soltou o flow Bem cantado, tá ligado Bem melodicuzão E eu gosto muito de um som assim, numa vibe dessa E mano, curti muito o bagulho Realmente bem interessante Na forma da hora De como foi apresentado Cada artista tem um pouco da sua identidade própria, tá ligado Mas dá pra você ver ali como ambos se empenharam Pra construção musical aí Que foi o resultado do som, tá ligado Direção aí, mix e master Beat do Keo e tudo mais E mano, bagulho ficou bravo Parabéns aí, rapaziada da Balcone Mob O bagulho ficou monstro Curti muito Parabéns a todos os envolvidos E pra mim um trampuzão Bem monstro mesmo Curti demais E rapaziada, vamos fortalecer o corre dos meninos Clica no primeiro link na descrição Deixa o seu like A sua visualização E também o seu comentário pesado Falando que veio por mim Isso me ajuda E fortalece demais mesmo Meu trampo Então quem puder tá me ajudando Fecha com nóis aí Daquele jeitão Deixa o seu like Sua visualização E seu comentário pesado Falando que veio por nós Demorou? Então já fortalece aí Tamo junto Mas é isso Rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já tá ligado Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo novo O primeiro link aqui na descrição Nada mais é do que meu contato Pra divulgação Se você quiser fazer react Stories e coisa do tipo Chama a gente lá no e-mail Marcosense.contato.com Fecha seu react Sua divulgação História e tudo mais E o seu trampo com nóis Demorou? Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo